Olá, pessoal! Hoje eu quero agradecer aos colegas e amigos professores de Santo Paula Souza, pois estamos finalizando uma segunda capacitação, agora é 2021, com MicroPython e ESP32. Este ano, colocamos o título Introdução a MicroPython com ESP32, e a participação dos colegas e amigos foi muito importante, foi muito preciosa. Também queremos agradecer ao professor Tiago Souza, coordenador de projetos CETEC Capacitações. Agradecemos pela oportunidade de criar esta segunda edição de MicroPython, utilizando ESP32. Portanto, pessoal, agradeço a todos, a colaboração foi importante, e, olha só, criamos aqui uma sessão MicroPython, utilizando IDE VS Code. Isso daqui foi um pedido aqui do nosso colega, amigo, professor Bruno Medina, e aí acabamos aí desenvolvendo um tópico novo, um novo vídeo a respeito desse plugin, em que nós utilizamos ele para programar o ESP32, através do Visual Studio Code. Temos também aqui a dúvida do professor Alessandro. Professor Alessandro, que gostaria também de saber como reverter e utilizar IDE Arduino, e nós implantamos o firmware do MicroPython e apagamos. Ele queria saber se era possível reconfigurar novamente para usar em linguagem C. Sim, nós criamos um novo vídeo, e é possível reconfigurar para usar na linguagem C, usar a IDE Arduino. Aqui nós não utilizamos a IDE Arduino nessa capacitação, utilizamos ferramentas indicadas para MicroPython. Nós não temos nada na IDE Arduino para usar com MicroPython. São duas linguagens diferentes, uma linguagem compilada e a outra interpretada. Agradeço muito ao pessoal que participou do fórum, nós conversamos a respeito das versões, nós também atualizamos aqui no nosso fórum, a atualização da documentação do MicroPython. Ocorreu no dia 7 de maio, quando nós estávamos iniciando a nossa capacitação. Ocorreu uma atualização da documentação. Isso é muito legal para ver que MicroPython não parou. É um projeto que praticamente está no seu início. Isso daqui é coisa nova, pessoal, e está ganhando muito campo. Vai ser muito interessante aplicar isso com os nossos alunos. Nós temos também o nosso fórum dúvidas gerais. Nós conversamos muito sobre sensores, sobre código, chave de API. Houve uma mudança também na chave. O professor Edson também ajudou. Eu tive um vídeo, criamos um vídeo para complementar a informação que a chave mudou de local. Tá ok? Bom, pessoal, então no final, nós temos a entrega de projetos. Nós tivemos uma atividade final aí bacana, cheio de projetos. Ideias aí, ó. Controle de luminosidade de LED, automação residencial, NeoRing, app Android, atividade com relógio digital, sincronizado com servidor NTP, DHT via web, controle de LED para smartphone via Bluetooth, portão automatizado, notas musicais com buzzer, monitoramento e localização de GPS, usando até LoRa. Bom, pessoal, medição de carga, controle de relé, portão eletrônico, sensor de temperatura, luminosidade, semáforo e aí por diante. Tivemos muitos projetos. Bom, pessoal, eu não quero tomar mais tempo. Agradeço muito e espero que vocês consigam aplicar com os alunos. O SP32 está ficando até mais barato que o Arduino Uno legítimo. Eu andei comprando uma nova placa do SP32 e uma do Arduino. Eu acabei pagando até mais caro a placa do Arduino. Agora estou elaborando a capacitação do simulador PyBird, a simulação do PyBird online. Isso facilita muito alunos que não têm nenhum módulo, nenhuma placa. É um simulador muito simples de usar, muito fácil. A capacitação vai ser muito tranquila, porque ele não é um simulador com muitos recursos, mas é dedicado, essa capacitação é dedicada para auxiliar alunos que só têm o celular e com limitação de internet, tá ok? Conseguimos validar aulas de experimentais de laboratório simulado através desse simulador. Em nome do professor Tiago, coordenador das capacitações, quero agradecer a todos pela participação, colaboração, contribuição e que isso possa acrescentar sempre novos conhecimentos a nós, professores, e que possamos repassar esse conhecimento aos alunos. Temos que desenvolver tecnologia em nosso Brasil. Até mais, pessoal. Um grande abraço.